Meu nome é Favela, nego. Dê um gás aqui nesses caras brancos. Esporte de branco louco. Olha lá. Mano Flávio e o Mano Alelio. Mandou bem. Agora veio do Flávio. Flávio que é mais conhecido como patinador bunda no solo. Olha lá ele. Olho no lance. Hoje não vai ter como não. Os malucacistas aqui. Chega. Tensado. Tempo andando.